Década de 20 O estado de Oklahoma tinha perto de 50 cidades afro-americanas, além de uma grande e próspera comunidade negra que vivia na cidade de Tulsa. Essas cidades tinham uma classe média autossuficiente e havia muitos ricos moradores negros. E algumas dessas famílias foram documentadas por filmes caseiros do reverendo S.S. Jones, que era um ministro, um itinerante e também um empresário. Estes filmes ofereciam alguns vislumbres reveladores do cotidiano dos afro-americanos dessas comunidades que muitas vezes enfrentaram a discriminação em outros lugares da América. Os vídeos, na verdade, mostram uma vida cotidiana, desde uma família na varanda na frente de sua casa, aos trabalhadores de lojas, agricultores lavrando o campo, às crianças brincando em balanços no pátio. E grande parte deste material documenta também a vida econômica das cidades, desde os distritos de negócios cheios de comerciantes prósperos, muitos deles, até as casas de profissionais bem-sucedidos, tendo como fundo uma paisagem rural abundante e mesmo a exploração do petróleo. Esses filmes, na verdade, fazem um registro fascinante da vida dos afro-americanos no início do século XX na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. Legenda Adriana Zanotto